O noticiário econômico dos últimos dias, desde que Lula ganhou a eleição, anda tentando emplacar uma narrativa de maus humores. Sobre essas reações do mercado, se está calmo, se está nervoso, nós vamos conversar agora com o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Diese, boa noite Fausto, bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite, Ana, boa noite a todos. Fausto, o que há por trás, então, dessas gritas aí do tal mercado? Bem, então, Ana, primeiro acho que era importante demarcar o tal mercado, nós estamos falando principalmente aí do mercado financeiro, porque afinal de contas, os mercados somos todos nós, são os trabalhadores que produzem, o comércio que vende, as empresas que produzem, enfim, o problema está sempre colocado quando a gente fala do tal mercado financeiro, que de certo modo tenta impor o seu humor a partir dos seus interesses, e aí os seus interesses passam em grande medida por tributação, por a questão da vantagem para os mais ricos, com essa discussão toda aí de como que você vai lidar com os recursos e com o próprio financiamento da máquina pública, tudo isso passa por uma visão que de certo modo está muito mais vinculada aos interesses da Faria Lima, do que propriamente os interesses econômicos de todos nós, que de fato fazemos o mercado rodar. Fausto, uma queixa que o presidente Lula tem feito é que o mercado se incomoda com a PEC da transição, mas esse mesmo mercado ignorou o rombo bilionário do governo Bolsonaro no teto de gastos. Como se explica esse comportamento? Bem, aí de certo modo tem muito a ver com a origem lá do chamado posto Ipiranga, do Guedes, que tinha como sua origem o mercado financeiro e que de certo modo trabalhou ali para que o próprio mercado financeiro tivesse lucros bastante grandes ao longo do governo Bolsonaro. Neste movimento, de alguma forma, o problema fiscal não parecia como uma questão, muito pelo contrário, porque se você está ali conseguindo algumas benesses que vêm a partir de outros indicadores, a questão tributária vai entrar em segundo plano. Vamos lembrar que o que tem acontecido nesse último ano, por exemplo, da alta de juros, tem transferido montanhas de dinheiro aí para o setor financeiro e que vai muito bem, obrigado. Agora a grande discussão do para frente é como é que nós vamos lidar com essa questão e por isso que o mercado se assusta com qualquer discussão um pouco diferente dos seus interesses. Ainda falando em mercado financeiro, Fausto, o governo Lula, ele deve se preparar para conviver por quatro anos com a pressão do mercado financeiro ou a tendência é dar uma diminuída? Bem, aí vai depender muito de como a própria economia vai andar. Vamos lembrar que os próprios bancos, o mercado financeiro ganhou muito dinheiro ao longo dos dois primeiros mandatos do governo Lula. Então, de alguma forma, o grande desafio é compreender que o conjunto da sociedade precisa melhorar, precisa também ter os seus retornos. É importante que a gente faça uma reforma tributária que resolva o nosso problema da regressividade, que os mais ricos pagam mais impostos, que os mais pobres consigam acessar os direitos sociais em geral. Ou seja, tem uma discussão bastante importante que vai passar por melhorar a vida de todos. E aí você vai ver que, voltando o crescimento econômico, voltando a geração de emprego, renda, você tendo uma melhoria na distribuição de renda no nosso país, o próprio mercado financeiro vai acabar ficando feliz, porque, afinal de contas, crescimento econômico, de certo modo, significa ganhos para toda a sociedade. Então, eu acho que nós temos um caminho a seguir. E os próximos dias aí, os próximos meses, vão mostrar que é possível, sim, você ter uma boa relação do mercado produtivo com a distribuição de renda e com o próprio mercado financeiro. Perfeito, Fausto. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e informações aqui. A gente se vê sexta-feira que vem. Até a próxima, Ana. Um grande abraço a todos. Beijão, tchau. 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 Tchau.